Olá, Brasil e Japão, 120 anos de uma relação de amizade e compromisso. Graças a essa parceria, foram desenvolvidos vínculos humanos cada vez mais estreitos. Que benefícios essa relação trouxe ao Brasil? Para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda, diretor do Departamento da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores. Olá, embaixador, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, o Japão é o parceiro mais tradicional do Brasil na Ásia. Como tudo isso começou há 120 anos? Começou com o movimento migratório do Japão em direção ao Brasil. Esse movimento se manteve até mais ou menos a década de 50, com mais força. Hoje já vive no Brasil a sexta geração desses imigrantes, que constitui a maior colônia japonesa no exterior. E esses imigrantes se adaptaram inteiramente ao mosaico cultural brasileiro. Eu sempre digo que eles se tornaram brasileiros sem deixar de ser japoneses, o que é verdadeiramente uma mágica. É, com certeza, né? E eles se inseriram nos mais diversos setores da vida nacional, na agricultura, no comércio, na indústria, na medicina, nas artes, na literatura. É uma comunidade totalmente integrada ao mosaico cultural brasileiro. E isso é um grande fator diferenciador das relações, porque, sobretudo a partir dos anos 50, iniciou-se um grande fluxo de investimentos japoneses no Brasil. Consta que o primeiro grande investimento japonês no exterior, depois da Segunda Guerra Mundial, foi nos setores de mineração e siderurgia em Minas Gerais. Isso justamente para apoiar o grande processo de reconstrução econômica do Japão. E aí a existência no Brasil de uma ampla, numerosa comunidade, isso foi um fator que reforçou a segurança dos japoneses em relação ao Brasil. E o mesmo se continua a acontecer até hoje. Um dado importante que eu valeria mencionar é que foi graças ao programa PRODECER, implementado com a cooperação japonesa nos anos 70, que se descobriu a vocação água exportadora do centro-oeste brasileiro. O Japão teve uma participação muito importante no desenvolvimento da indústria brasileira, sobretudo em setores de indústria de base, como eu mencionei, mineração e siderurgia. Você pode mencionar também setor automobilístico, setor de construção naval, setor de papel e celulose, setor de microeletrônica. E atualmente abre-se novos horizontes para essa parceria, com fortes incursões na área, por exemplo, de tecnologia e de informações. O Japão está muito interessado em fazer projetos de logística para escoar a produção de minerais e de grãos do que hoje se chama Matopiba, que é uma região macroeconômica que tem parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para escoamento por meio dos portos do norte do Brasil. A presença dos brasileiros também dentro do Japão, enfim, é importante. Eu mencionei, hoje vive no Japão a terceira maior comunidade do Brasil no exterior, cerca de 177 mil brasileiros. E há um número muito grande de brasileiros que estão indo fazer cursos universitários no Japão ao abrigo do programa CCC Fronteiras. Mas automaticamente também tem diminuído, né, essa quantidade de brasileiros. Muitos desses brasileiros, quando alcançaram a melhor situação financeira, eles voltaram para o Brasil e instalaram aqui seus próprios negócios. Inclusive, houve programas do SEBRAE justamente para orientar, não só os brasileiros que vivem no Japão, mas que vivem em outros países, sobre a melhor maneira de se instalarem, de regressarem ao Brasil. Hoje, esse número mantém-se estático. A curto prazo, eu não antecipo variações muito significativas nesse número. E hoje a comunidade brasileira de nipodescendentes chega a cerca de 1,5 milhão de pessoas. E é a maior fora do Japão, né? Exatamente. O que isso representa dentro dessa parceria? Como eu disse, representa muito. Porque o japonês se sente muito seguro com a existência de uma ampla comunidade. É uma confiança, né? É uma confiança. Uma comunidade plenamente integrada. Uma comunidade laboriosa. O etos profissional do japonês é extremamente apreciado pelo seu rigor, pelo seu sentido de disciplina, pela sua determinação e resiliência na busca de objetivos. Então, como eu tive a oportunidade de mencionar antes, hoje em vários setores da vida nacional você encontra figuras de destaque que são membros dessa comunidade nipo-brasileira. E voltando à questão da economia, quais os principais produtos comercializados pelos dois países? É, nós temos uma pauta do lado das exportações brasileiras ainda muito concentrada em commodities. A maior parte das exportações brasileiras é integrada por minério de ferro, por soja, por frango congelado. No momento, nós estamos fazendo um esforço grande para aumentar a penetração da carne suína brasileira. Já foi autorizada a exportação da carne suína procedente de Santa Catarina, que é livre de afitosas, sem vacinação. E nós estamos agora fazendo gestões para conseguir o acesso da carne bovina com vacinação no mercado japonês. Para você ter uma ideia, o Brasil é o principal fornecedor de frango congelado para o mercado japonês. E eu vejo um enorme potencial na área de carne suína. O produto brasileiro vem entrando no mercado japonês e vemos possibilidades muito aviçareiras nesse campo. E no sentido oposto, a maior parte do comércio, das exportações do Japão para o Brasil, são produtos de segmentos como automobilísticos, segmentos eletroeletrônicos. E justamente um dos nossos pleitos principais na nossa relação comercial com o Japão é justamente a diversificação da pauta brasileira no sentido de produtos de maior valor agregado. E dentro desses produtos de maior valor agregado, situa-se, por exemplo, a carne. Às vezes as pessoas acham que, por ser um produto de origem primária, a carne tem uma cadeia econômica muito reduzida, o que não é verdade. Porque a carne, no fundo, quer dizer, ela decorre da água, ela decorre das condições de pasto, ela decorre de condições veterinárias, ela decorre de condições de comercialização. Ou seja, tem uma longa cadeia econômica por trás desse setor. E como se dá essa parceria em outras áreas? Nós temos uma área, por exemplo, que desponta, é a área de aviação civil. A Embraer já realizou exportações de jatos regionais para o Japão. E apesar de que o Japão está entrando também, enfim, para concorrer nessa área, a Embraer vislumbra possibilidades muito boas de acesso ao mercado japonês. Um outro setor que se revela muito alvissareiro é o setor de software. Talvez muita gente não saiba, mas o software brasileiro é um dos mais avançados do mundo. E aí, enfim, o fato de que nós temos uma colônia de nipo descendentes no Brasil, é um fator adicional de competitividade nessa área. Porque grande parte deles se comunica em japonês. Então, isso é um fator adicional. E quais são as principais diferenças e semelhanças? Bom, quando eu era criança a gente dizia que se a gente furasse um buraco aqui, saia do Japão. Então, realmente, existe uma distância geográfica muito grande. Os referenciais culturais, enfim, existem muitos referenciais culturais distintos. O Japão é uma cultura milenar. Existem alguns valores dentro da sociedade japonesa, como a reverência à tradição, por exemplo, que são mais fortes que aqui. Mas, ao mesmo tempo, o japonês se encanta com a leveza da nossa arte. Por exemplo, a Bossa Nova tem um mercado extraordinário no Japão. Muitas produções de documentários brasileiros hoje começam a ingressar no Japão. Ou seja, essa diversidade é uma diversidade que soma, não é uma diversidade que diminui. E sobre ela, temos construído essa relação. E o que se espera para o futuro dessa parceria? A gente sabe que o Brasil e o Japão vão sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e 2020. Nós esperamos avançar de forma concreta em uma série de temas. Um dos temas, por exemplo, que esperamos avançar é no tema de infraestrutura. Como eu mencionei, tem um interesse muito grande de empresas japonesas de se fixar, de realizar investimentos na produção e escoamento de grãos e minérios, enfim, a partir dessa região geoeconômica de Mapitoba. Existem três grandes estaleiros japoneses presentes no Brasil, que participam do nosso esforço de exploração do pré-sal. Esse é um outro setor, enfim, bastante relevante. Existe um interesse mútuo com relação a energias alternativas, por exemplo, no sentido da exportação dos biocombotivos, em especial do etanol brasileiro para o Japão e da incorporação de tecnologias japonesas, na área, por exemplo, solar, na área nuclear também, eles têm uma tecnologia avançada. Existem entendimentos na área de educação, no sentido de reforçar o ensino do japonês no Brasil e do português no Japão. Outros esforços também no sentido de aumentar o número de estudantes brasileiros inscritos no programa Ciências Sem Fronteiras no Japão. Nós intencionamos avançar no sentido de uma atualização tecnológica do sistema Nipo Brasileiro e TV Digital. Então, para você ter uma ideia do sentido da parceria, esse sistema, ele se chama Nipo Brasileiro e ele é Nipo Brasileiro, porque toda a parte de software foi incorporada pelo Brasil nesse sistema de TV Digital. Hoje, esse sistema já está presente praticamente em toda a América do Sul, salvo dois ou três países, está presente em países da América Central, em países da África e países da Ásia. E o que nós queremos é justamente trabalhar no sentido de uma atualização tecnológica dessa parceria. Então, são exemplos que mostram a robustez dessa cooperação bilateral, que se estende para outros domínios. É importante ter presente que Brasil e Japão são membros do G4, juntamente com a Alemanha e Índia, em defesa da ampliação do número de membros permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado. E que, enfim, esses quatro países preiteiam essa condição. Bom, embaixador, obrigada pela sua participação. É uma outra oportunidade. Muito obrigado a você. Foi um prazer. Outras informações no site do Ministério das Relações Exteriores. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho